Ministro Garibaldi e secretário Jaime Maris, vamos agora a Londrina no Paraná conversar com a rádio Pai Querer AM. A pergunta é de Lino Ramos. Bom dia, Lino. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Garibaldi. A pergunta que eu faço é a seguinte. Dentro do material que a própria assessoria do Planalto encaminhou às redações, aqui há um apontamento de 60 bilhões de reais de déficit somente na presidência do funcionalismo federal. E como estão as contas da presidência para todos os brasileiros atualmente, ministro? Estão mais equilibradas, meu caro Lino. Há aí um fato que nós não podemos deixar de registrar. É que enquanto a presidência geral para todos os trabalhadores do Brasil, ela é superavitária no plano urbano, A previdência dos servidores públicos, ela é deficitária. É deficitária com esse déficit da ordem de 60 bilhões de reais só no ano passado. A outra previdência, ela tem que dar cumprimento a um dispositivo da Constituição, da Constituinte, inserida pela Constituinte de 88, que trata da previdência do trabalhador rural. Que, na verdade, não é uma previdência contributiva. Termina por ser uma previdência assistencial, mas que faz justiça ao homem do campo que não teve as oportunidades do trabalhador urbano. Então, para concluir, a previdência geral dá um déficit de 36 bilhões. Por quê? Porque ela é superavitária no plano urbano, mas no plano rural, no ano passado, teve uma receita de 5 bilhões, mas teve uma despesa de 35 bilhões. Então, você veja que o nosso desafio é imenso, mas que nós estamos dispostos a enfrentá-lo, mesmo sabendo que vai haver uma compreensão dos brasileiros de não esperar o milagre, meu caro Lino, de que isso tudo seja resolvido do dia para a noite.